Foi uma cerimônia que reuniu cerca de 1.500 convidados entre autoridades dos três poderes, como os presidentes da República, Michel Temer, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, além de amigos e familiares do novo ministro. Alexandre de Moraes foi conduzido ao plenário pelo decano do tribunal, ministro Celso de Mello, e pelo mais recente, o ministro Edson Fachin. Em seguida, Alexandre de Moraes prestou compromisso de posse e foi declarado empoçado pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Declaro empoçado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça e Segurança Pública até o mês passado, quando foi indicado pelo presidente Michel Temer para assumir a vaga no STF deixada por Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em janeiro. Ele é formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Moraes foi também secretário de Justiça do Estado de São Paulo por duas vezes. Ele tem 48 anos e pode permanecer no STF até 2043, quando completa 75 anos, idade em que deverá deixar o cargo compulsoriamente.